Olá, amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Pois é, gente, eu não tenho o senhor Talc em mãos, né, eu de controle remoto, mas eu tenho aqui o quanto deu os quilômetros dele que eu fiz o teste, né, gente, ó, fiz um teste com calma, tal, 44.1 quilômetros e 30.5 quilômetros. Agora vamos ver como é que vai sair esse daqui. Será que vai ser igual? Segundo o emetro é a mesma vazão, né, mas ultimamente as etiquetas do emetro, pelo menos em relação à vazão, não estão muito de acordo com a realidade, na minha opinião, não é, mas a vazão pode ser que pegue a grade toda e aí a velocidade fica um pouco diferente, mas o fato é que o ventilador que eles falam que tem uma vazão de 1.28, por exemplo, Force 8, faz menos vento do que esse que tem uma vazão de 1.23 e quando você vai na frente dele você sente mais vento nesse. Então tá realmente, o que tá valendo mais é a velocidade do vento, você acaba se sentindo mais vento. Mas vamos lá gente, vamos testar a mínima desse então, lembrando que, olha, eu vou deixar a câmera um pouquinho afastada e reforçar o tripé aqui atrás porque esse ventilador é muito forte, tá? Então vamos lá, vamos começar na velocidade mínima que o, deixa eu ver qual que é o, como é que é o, como é que é o nome do ventilador lá mesmo, cadê, 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 é o, peraí, VM, 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 ó, V, VF6M, é o VF6M e esse é o VF6, né? VF6, esse é o VF40 e o outro é o VF6M, tá? Então vamos lá, então ele, o VF6M deu 30.5 km na mínima. Quanto será que esse vai dar, hein? Vamos ver. Vamos lá, 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 vamos lá surpresa em 27.7 e o outro tá fazendo mais vento na mínima tá gente 30.5 mas há de se levar em consideração que esse ventilador tem três anos de uso né e pode ter alguma interferência na voltagem mas eu acho que não viu gente mesmo que ele tenha perdido um pouco aí eu acho que um quilômetro por aí talvez ele tenha perdido eu acho que realmente tá fazendo mais vento na velocidade mínima pelo menos o de controle remoto que acaba não sendo legal porque eu já reclamo que a mínima desse faz muito vento né ela deveria fazer uns 20 quilômetros e usar em máximo para ficar um ventinho suave não fazer tanto ruído e quando você quer vento você coloca na média na máxima mas não é assim que você né ou ter uma quarta velocidade aí com 15 quilômetros 20 quilômetros por hora seria legal agora a máxima do senhor controle remoto então lembrando gente a mínima desse deu 27.7 que esse é o sem esforço normal vf40 e o de controle remoto deu 30.5 quilômetros quer dizer fez mais vento na velocidade mínima tá e eu gostaria que ele fizesse menos vento né que quando eu tô calor eu ponho na média e na máxima mas cada um pensa de um jeito agora na velocidade máxima o de controle remoto 44.1 esse daqui costuma fazer de 43 a 45 vamos ver quanto vai fazer hoje né então lá 44 ele vai passar de 44.1 mas vamos ver também ó 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 47 às vezes acontece de chegar 47 eu não sei se a levanta um pouco a chama a eletricidade ou se tem a ver com a umidade relativa do ar mas o fato foi que eu testei hoje mesmo e estava com essa umidade relativa do ar tá tudo sabe e o outro ar né vamos ver a mínima dele de novo né então lembrando que o outro deu 44.1 e esse 47 é uma bela diferença não era para acontecer mas eu acredito que talvez esteja dentro da margem de erro realmente não sei se de repente estaria ligado em transformadores lá na loja também tem isso né às vezes o transformador pode escapar um pouquinho mais de energia e dependendo do do transformador que eles estavam usando né tem muita loja aí que a 220 não é 110 daí tem que ficar usando transformadores então tem essas coisas aí também vamos ver a mínima dele se vai realmente se mantém 27.7 vamos ver curioso por algum motivo subiu gente pode ser que realmente deu algum pico aí na rede elétrica é aqui o que acontece é o seguinte quando chove cai a luz aí quando ela volta ela volta com mais força né em alguns bairros a força é tanta que estraga os eletrodomésticos tá mas aqui não chega a estragar né ela acaba voltando com mais força mas não chega a estragar é mais realmente é o padrão dele é uns 43 45 tá então e uns 27 aí de mínima geralmente não lembro bem dos testes mas acho que é por aí mas de alguma maneira realmente tratando mais né é mas eu acho que realmente se a gente parar para pensar levar em conta que existe essa probabilidade enorme de que lá estava ligado com o auto transformador tá ou transformador quer que seja né é eu acho que dá para dizer que os dois fazem o mesmo vento sim tá eu acho que dá para dá para dizer isso sim mas ainda assim acho que o outro faz um pouquinho mais de vento por algum motivo na velocidade mínima agora é pode ser que seja um caso isolado essa diferença tá pela lógica realmente eu acredito que sejam iguais seja realmente o mesmo ventilador e que há pequenas diferenças né um quilômetro aqui e outro ali né mas sei lá gente o fato é que realmente tá dando diferenças tá vamos fazer o teste de novo só para confirmar a última vez gente vamos fazer o teste na mínima ver se vai confirmar se vai confirmar os 29 aí né que tava dando 27 mas deve ter subido energia na rede alguma coisa assim porque tá chovendo daí acaba a luz nos bairros vizinhos daí volta e acaba interferindo de alguma maneira não entendo isso gente mas acontece tá o fato é que acontece acontece é então não tem não deveria ter nada a ver mas às vezes acontece vamos lá então mínima às vezes é uma coincidência né mas acontece e aí 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 chegou a 29 vamos ver se vai chegar 47 na máxima último teste gente vamos lá O que é isso? O que é isso? Gente, parece que agora a energia deu uma estabilizada, 45, o padrão dele é mais 45 mesmo, vamos ver a mínima como é que está. Tá, tá, tá. Tá se mantendo aí gente, então tá se mantendo aí uns 28 km por aí na mínima, mas a máxima realmente perdeu um pouco de força. É chato, isso é chato, mas acontece, esses níveis de energia aí, esses picos de energia infelizmente acontecem, atrapalham os testes, mas que bom que deu para fazer novamente e ver. Eu vou considerar então 28 de mínima e 45 de máxima, tá. Então, lembrando novamente, o de controle remoto é 30.5 de máxima e esse que não tem controle remoto 28, ou seja, o de controle remoto faz mais vento na mínima. E no entanto, o de controle remoto é 44.1 na máxima e esse chegou a 45, mas às vezes ele chega a 43, depende muito também. Então, devido a essas variações também do próprio ventilador, às vezes depende de quanto tempo ele está ligado no dia, depende de vários fatores, tá. Então, eu já vi muito ventilador que quando você liga, passa uma, duas horas, parece que o motor se solta e ele melhora, roda 1, 2 km a mais, 1, 2 km a mais, às vezes acontece, é como se o motor se soltasse. Você já viu outros casos em que o motor vai ficando quente com o tempo e tal e daí ele roda 1, 2 km a menos, né. Então, levando-se isso em conta, essa margem de erro por causa da eletricidade e tudo, eu acho que eu vou considerar que ambos fazem o mesmo vento, mas acredito que na velocidade máxima, acredito que levando-se a margem de erro em outros fatores em conta, eles fazem o mesmo vento. Mas, na mínima, acho sim que o ventilador de controle remoto faz um pouquinho mais de vento, sim, o que pode se tornar meio chato aí, né. Num calor enorme não, tudo bem, você quer quanto mais vento melhor, né. Mas, bom gente, como eu sempre digo, se você comprou o de controle remoto, está fazendo muito mais vento do que você queria, esses ventiladores costumam fazer tanto vento, você faz o seguinte, ó, coloca ele do lado, isso daqui é um capacitor que eu estou testando junto com o autotransformador, tá, mas ele está desativado, tá, ele não interferiu no teste. Tanto que se eu ligar ele, a velocidade cai, que eu estou testando com o autotransformador junto. Você vai pegar a orelhinha dele aqui, ó, Tá vendo? Orelhinha dele, ó, vai apertar, tá, e, peraí, agora, agora, bem, tá vendo? Você vai apertar essas orelhinhas aqui, e vai simplesmente colocar ele pra cima. Você fala, e o que que eu ganho com isso? Muita coisa. Por quê? Aí você vai colocar ele em direção a você, só que mirado pra cima de você. Ou num outro, um parede que você achar melhor até você, é, se adaptar, vamos ligar. Tá com alguma trepidaçãozinha aqui, não é de hoje. Deve ser por causa de eu ter montado, desmontado, montei, desmontei demais, exagerei. Quanto menos você desmontar, é melhor, viu, gente? Então, é, isso daqui também está quase quebrando, que eu fiquei tirando umas 30 vezes, ou mais, 30 vezes por mês. Então, o que acontece? Você deixando ele virado pra cima, ele acaba circulando o ar, e servindo aí como se fosse um circulador de ar. E aí ele faz tanto vento, que você pode colocar na mínima, pode colocar na mínima, que vai circular muito o ar, gente. Tá? Então, é isso aí, amigos. Aí, ficou calorzão? Coloca ele na posição normal de novo, e pronto, tá? Se você encaixar direitinho essa peça, gente... Muita gente reclama dessa peça. Se você encaixar direitinho, ela não solta fácil, tá? Aqui. Ó, encaixa direitinho, bonitinho, tá? Não solta fácil, não, tá? Mas isso é outra história. Então, é isso aí, amigos. Eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho, amigo, pra ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores, para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais, e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 500 vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil pra vocês. É isso aí, amigos, e até mais!